A desativação de antigas instalações de hospitais em São Gonçalo preocupa, não só pela falta de equipamentos referenciais de saúde, como também pelo abandono do espaço. Percorremos nesta manhã antigas unidades hospitalares e ouvimos muitas reclamações quanto ao acúmulo de lixo que tem provocado a proliferação de mosquitos e consequentemente o aumento de casos de dengue, chikungunya e zika nos bairros onde há essas unidades de saúde.